E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui hoje Estou aqui pessoal, a caminho da barragem de Atalho Como vocês podem conferir aí, onde eu fiz a live naquele dia Quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui hoje Véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2020 Agora são meio dia e 32 minutos, né, quinta-feira Quero desejar aí um Feliz Natal para todos vocês inscritos no nosso canal Elevando Aventuras e Pescaria Para todos vocês colaboradores, né, que colaboram com a despesa do meu canal Contribuinte Que Deus abençoe a cada um de vocês Que dê um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo E Deus abençoe a todos Fico muito grato a vocês Pessoal, esse vídeo é um vídeo curto, né Um vídeo curto mesmo, só para dizer a vocês Que hoje Até esse momento Não vai ter atualizações Lá da Barragem de Atalho Tem um colega meu para lá Parece que eu estava adivinhando Mas eu acredito que eu não sei se ele vai vir hoje Para lá, está chovendo, ó Começando a desfiar uma chuva Para o lado de lá Não sei se é lá, mas é no rumo de lá, né Como vocês estão vendo aí Mas o caso de eu não ir na Barragem de Atalho hoje, pessoal É o problema aqui, ó Mais uma vez Hoje Aconteceu um imprevisto aqui Olha a situação Vou caçar meio de tirar do prego, né Caçar um meio aqui Para mim Voltar, né Ver se dá tempo Eu chegar no Brege e comprar mais Um pneu e uma cama de ar Porque não dá para arriscar, não Pneu Pneu Quase novo, ó Como vocês podem ver aí Faz poucos dias que eu botei Mas, infelizmente Não presta O pneu está todo rachado por dentro Está cortando a cama de ar E agora acabou de Ficar pior do que eu quitava Então vou Fazer uma gambiarra aqui Vou voltar Ver se eu chegar na cidade E ainda localizo Alguma coisa aberta Para comprar um pneu e uma cama de ar E hoje Vou ficar devendo atualizações Da Barragem de Atalho Para vocês Peço desculpa a vocês Mas hoje não dá certo, né, pessoal Vocês viram aí Como é que está a situação Peço desculpa a vocês Vou terminando esse vídeo por aqui Vocês fiquem todos com Deus Um abraço bem apertado Para cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Lembrando a hora, ó São meio-dia 34 minutos Dia 24 de dezembro De 2020 Quinta-feira, né Boas festas Feliz Natal para todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau